É engraçado pensar em 35 anos, fazer 35 anos de idade. É uma coisa que quando você é criança, você não imagina como você vai ser quando tiver 35 anos de idade. Mas a verdade é que eu aprendi com a minha avó que idade é um número e não faz tanta diferença assim como deveria. Olha, eu desde os 30 estou me sentindo mais jovem do que quando eu tinha 20, mais sábio, com mais disposição para as coisas. Acho que é isso que importa.